SBT Amazonas Fonia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Foram quase sete horas para montar a cabine de transmissão. Do lado de fora não dá pra ver muita coisa, mas aqui dentro é o mundo. Essa é a equipe técnica responsável pela transmissão. Foram eles que ajustaram as imagens, áudios, equipamentos e muitas outras coisas. Para que tudo chegasse da melhor maneira aí na sua tela. Nós estamos por trás da cabine e é daqui que tudo vai acontecer. É daqui que vai acontecer a transmissão. Agora vamos ver o que eles estão fazendo agora. Olha só. A gente está fazendo a decoração da cabine, um trabalho que a gente está desenvolvendo. A TV em Tempo, mais uma vez, entrando no Carnaval, o Carnaval de Rua. Isso vai parte agora do nosso calendário, então a diretoria acreditou no projeto da gente. Todo mundo envolvido, mais de 100 colaboradores envolvidos direto e indiretamente. Esse foi o primeiro ano que a emissora transmitiu uma banda de rua. E foram quase 100 funcionários envolvidos em tudo isso. Um momento marcante para a TV em Tempo, já que esse é um passo que garante um lugar no SBT Folia. Onde o Brasil todo vai poder sentir um pouco do Carnaval Amazonense. A ideia é que a gente entre no projeto do SBT Folia, nessa nova década, fazendo parte das transmissões do Carnaval de Rua que acontece ao longo das principais capitais de todo o Brasil. Bom, a TV em Tempo é a TV da comunidade amazonense. Ela tem que se envolver nos eventos culturais do povo do Amazonas. Então, nossa equipe está imbuída a levar o melhor do Carnaval para todos os amazonenses. E às 19h30, tudo começou. Foram quase duas horas de transmissão, com os apresentadores Márcio Paz Barreto e Márcia Lasmar. No estúdio, entrevistas sobre segurança, moda e até sobre a história da banda. Além das entrevistas, nossos repórteres que estavam no meio dos folhões também interagiam com os apresentadores. E não dava para deixar de ser contagiado com toda essa magia do Carnaval. É o intervalo e agora nós vamos empatir aqui esse estúdio móvel e conversar com esses dois maravilhosos aqui. Márcia e o Márcio, vem cá, Márcio. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Olha, como é que está para vocês? Como é que foi toda essa transmissão? Está toda suja. É a magia do Carnaval. Uma transmissão histórica que a gente está fazendo hoje. Muito bacana essa energia que a gente está recebendo e o carinho dos folhões aqui da banda da Bica. E o que a gente percebeu foi que as pessoas vieram mesmo com alegria, com vontade de brincar o Carnaval de rua. Até porque é a primeira vez que eu me lembre que se faz uma transmissão como essa para um Carnaval repleto de folhões. E aí, Márcio, como é que você está achando toda essa festa aqui com a gente? Animadíssima. Eu queria que estivesse todo dia, Samara. Me diverti horrores. Eu nunca pensei que eu fosse curtir tanto o Carnaval quando eu curti. Nessa uma hora que a gente ficou de transmissão ao vivo. Mas a gente sabe que você, por exemplo, está desde o dia todo. Então, essa equipe toda está o dia todo hoje, sábado, para poder levar a informação para você. Mostrar o que é o Carnaval de rua e como é animado o Carnaval de rua. Como é espetacular. Joga, joga, joga. Aê! Carnaval de rua, bebê! Sábado que vem tem mais, não é, Márcio? A gente vem de novo trazendo muita informação. Sábado que vem tem mais. Chacal, Minó, não está consigo. Tudo enorme. Sábado que vem tem mais. Tem banda de educandos e vai bombar. Vai ser melhor ainda. Agora, está instalada essa tradição de ter Carnaval de rua com TV em tempo, SBT, Folia. TV em tempo, Carnaval de rua 2020. Para alguns, a 10 de julho foi a escolha certa. Porque a banda da Bica está no coração do povo amazonense. Bica, ela vem do povo. E o que vem do povo não morre. Isso é década de 80, a banda da Bica tem milhares de pessoas. E nessa década, a boa sensação não poderia ser diferente. A rua 10 de julho ficou exatamente assim. Mostrada pela magia do Natal. Você sempre vem na banda da Bica? Todo ano eu venho na banda da Bica. Sim! É legal, é agitado, é autastral. Todo ano eu venho. Mas não acaba por aqui não, viu? No próximo sábado, você vai poder acompanhar a folia que vai acontecer na Zona Sul. A TV em tempo vai transmitir o Carnaval do Educandos. E você não pode perder. SBT Amazonas Folia. TV em tempo, Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval.